Foi na rodovia PR-281, entre Santa Isabel do Oeste e Nova Esperança do Sudoeste, na comunidade de Linha Cotegipe, perto das duas horas da tarde da segunda-feira. Nesse carro, com placas de São Jorge do Oeste, estavam dois jovens. O motorista foi socorrido ao hospital de Salto do Lontra. Já o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O carro bateu nessa caminhonete emplacada em Salto do Lontra, em que viajavam o motorista, sua esposa e seu pai. O motorista, o de Lei Cegala, não sofreu ferimentos. Já os passageiros foram encaminhados ao hospital. Tinha uma mulher, um rapaz do motorista, que estava mais ferida um pouco. Foi levada para o hospital, não precisou ir nem para Francisco Beltrão, ficar no Salto mesmo. Está no Salto do Lontra? Isso, está no Salto do Lontra. A família que estava na caminhonete seguia para a realeza uma consulta. O motorista não quis gravar entrevistas, mas contou que o astra vinha no sentido contrário, quando o motorista perdeu o controle da direção na curva, ocasionando o acidente. Ele contou ainda que tentou evitar, mas não foi possível. O jovem que morreu no local foi identificado como Jean Acácio Padilha de Lima, 25 anos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.